Nakai A gente tinha feito a batalha de busca, né? Essa já tá full de novo, então vamos pra próxima Acho que é justo A próxima batalha de busca agora é a do Kaku de Ogan Vamos ler a história só pra lembrar o que é aqui que eu não lembro Os slams oniscientes e aparentemente imortais revelam a localização de várias estruturas antigas e vocais do outro lado do mundo Elas impedem que as forças do caos invadam nossa dimensão e saqueiem o novo e velho mundo Onde esses kakus podem estar sob ameaça direta da facção que ele deveria repelir Se apenas um deles cair, os muros que afastam o caos seriam rompidos e o mundo se tornaria um inferno. Segundo o grupo de calangos batedores de Nakai, o exército do caos também trouxe as próprias marionetes no arscanas para a batalha, mas elas cairão ante as vertiginosas garras dele Ele vai atacar rápido e acabar com a determinação do inimigo Vamos lá E aí, Zoom, boa tarde, tudo bem? Derrota corajosa, velho Caralho Só acredito vendo Eu vendo, não acredito Vamos lá Por que derrota corajosa? Vamos lá Nan e Vadibas Chred E Quero Vers 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 mar Isso é bom, Jack. Incarnado! Vai cair um cara de poucas palavras, não tem jeito. Vamos lá. Avança, gira sua colina e derrota as invasões do caos. Vou deixar. Aqui é um dos infernos, tem, né? Ao menos por enquanto. Vamos ver se a gente pode deslargar a parada. Ah, outra coisa que eu coloquei. O mod que coloca cores diferentes pro Thunderliss. Então, por exemplo, agora meu Thunderliss aqui tá com uma corzinha azul, tá vendo? Provavelmente todo Thunderliss que eu recrutar nas batalhas ele vai aparecer com uma corzinha diferente. Tem umas três ou quatro variações de cor dele, velho. Pra não ficar só aquela cor albina. Eu gosto de dinossauros coloridos no Warhammer. Eu tenho que desligar! Eu tenho que desligar! Você em pra cá, você em pra cá. Aqui e aqui. Caramba, né? Estou ficando esse cara aqui, dá licença? Vai lá, bebê, aproveita o show. Demiga-te as tropas adicionais. Vamos ver essas tropas adicionais ali. Atrás de mim. Levou uma maldição aqui. Camaleões, pode ir lá encher o soco deles aqui atrás. Asuras! Esse monstro gigante é mod, sim. Tá, o senhor deles foi macetado completamente. Não para todos! O que diabos? Eu estou morto! Eu estou morto! Maravilhoso! Cada pisada dele tinha que causar um terremoto. Na verdade é o que causa um terremoto que ele pisa. Se eu estou enganado. É uma habilidade para isso. É o terremoto aqui. Toda vez que ele pisa, dá dano nos inimigos em volta. É tipo um Tarrasco, tá ligado? Eu estou morto! Ah, quem liga para a Lore? Ainda é! Um Tarrasco! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Saneiro! Abre ela! Abre ela! Mascou esse arrozinho aí, hein? Mascou esse arrozinho aí, Sérgio Tóquio! 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 E eu vou entrar! Ah, tchep-tchep! Olá, escates! É tão claro! Escate! Sobe daqui, meu! Não, não! O que é isso? Tchep-tchep! Tchep-tchep! Não, não! Tchep-tchep! Não, não! Nice! Fundo Tá, vamos pegar aqui... Reposição Calanguinho Ostecodonte O Caco de Ogan O Caco é um fragmento de uma das Via Pedras de Ogan originais e possui propriedades bíblicas capazes de deter o caos Taxa Reposição mais 3% Corrupção menos 3% Recência Feitiços mais 25% Missão feita, maravilha E vamos continuar andando Apesar do Occiote ter batido em todo mundo e todos Aqui Nakai pode colocar pra você Aqui Aqui Vamos bufar os Crocos Seguros com a parentes de Gênesis Os corajosos que nascem na mesma Gênesis são unidos por um vínculo profundo um laço que garante vantagens contundentes nas batalhas Liderança mais 5 Defesa corpo a corpo mais 5 Resistência Projetes mais 15% Para Calangos, Camaleões, Calangos Calangos de Crista Vermelha, Matilas de Dominodonte, Salamandas Crocos Segur e Crocos Segur Sagrada Tá, vamos colocar Espurgo da Corrupção Limpar esses desertos aqui Embora já tá bem limpo até de Corrupção Não Na carne Ele não pega a cidade Gameplay A missão passa pro vassal dele A missão passa pro vassal dele Passa pra mim Amuleto de Itzil Amuleto explode milhões de estilhaças cristalindos quando alguém atinge seu portador Que milagrosamente fique ileso e ainda fere o agressor Ok Vamos passando pra cá A reposição tá bem de boa Agora que eu passei essa batalha de busca Esses anões que provavelmente vão passar em cima deles Isso, a gente tinha acabado de ver sua live vídeo ontem do Nakai Então tá no time perfeito Vamos colocar aqui força da arma pra você Hum Se bem que coloca isso daqui velho Assim é um honrado Os saúrios que sobrevivem às guerras vivem por muitos anos e seus feitos a serviço dos ancestrais são muito respeitados e admirados pelos jovens homens lagartos Controle mais um pra todas as províncias e manutenção menos 5% pra guarda do tempo e saúrio e gélidos e resistência global mais 5% Ok, aqui no vacinado a gente tá tentando recrutar uma guarda do templo, né? Sem problemas Mais um turninho aí Eu acho que eu vou montar aqui um exército do Nakai Acho que eu liberei mais um, né? Não, não liberei Acho que vai liberar no próximo turno Cadê que eu tô pesquisando? É, tem que colocar esse dali depois No próximo turno eu vou mandar Vou fazer um exército de Kalango mandar ali pra parte de baixo da lustre Acho que não precisa porque eu tô vendo que tá bem limpa aqui a região Tem ainda uns esqueiros do clã Pestlin só pra limpar ali Que o Goroca tá brigando com eles Mas acho que tá bem tranquilo até Esperava pior Ah não, tá pior assim Itza tá com Luthor Harkle Tá, isso eu realmente não achei que tava assim Aí temos um problema Aí temos um problema E aí João, boa tarde Pior que a capital do Clã Pestlin Parece que tá com o Goroca e a capital do Goroca tá com os Vampiros Ainda cai é monstro, velho Ah, dá pra colocar assim, né, Salamandra, velho Só tirar alguma unidade ali É, bem isso, acho que ele pegou isso Só pra pegar o tesouro que ele precisa mesmo Ah, tem o clã Goospel também que tá vivo aqui na lustre ainda Então tem bastante escape pra matar Será que o Terrawin tá vivo? Terrawin! Sequência das Feras As feras monstruosas utilizadas pelos homens lagartos são aterrorizantes Preencha essas sequências adequadamente Para deixá-las ainda mais como era a vontade dos ancestrais Velocidade mais 5% para gélidos Bônus de vestido mais 10 E manutenção mais 20% para terradontes Tá, agora eu vou pesquisar aqui a parada pra aumentar o tamanho do exército Capacidade de exército não, o tamanho, né? Opa! Quem é você? Você tá longe de casa, você não acha não, amiguinho? Mas já que você chegou até aqui, velho E eu tô meio que sem atacar faz tempo pro Nakai, né? Você morreu Agora o Hakkart, ele tá perdidaço aqui, velho Espada da disputa A espada da disputa nunca fica camisando pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre irão apunhá-la quando os devos aforarem Ataque corpo a corpo mais 7 Força da arma mais 5% Estereodonte antiga Estereodonte antiga agora pro rapazinho aqui Ele realmente pegou todas as cidades, velho Tô realmente surpreso São 4 facções do caos, né? E o oxyote só passou o carrinho Nossa, estereodonte é tipo level 23 e o outro level 24? Bem estranho isso, hein? Mas tudo bem Não precisa disso, Joker Já tem tanto Kroxigur nesse exército aqui, velho Tem tanta unidade legal dos lagartos pra usar Fazer um exército só com uma unidade é complicado Vem para cá Que só falta essas duas cidades do Hakkart Aí eu... Vou atrás da outra galera aqui, velho Acho que estamos prontos pra brigar com o Villit agora Não tem ninguém em casa, aparentemente Tem ninguém em casa, aparentemente Lagartixas, Whiskey Ahn... Não tem que ter feito aquele rito dos crocs seguros Antes de fazer a batalha de busca, mas enfim Câmara das Estrelas No cume da pirâmide, os magos sacerdotes Aprofundam-se nos miâmicos do grande plano Em plena serenidade Rebloqueio o evitamento do herói oráculo calango Capazade sacerdote, herói calango Mais um, e nível dos heróis recrutados Mais um pra ser jogado calango Aquele de aumentar a capacidade do exército Eu demoli, né, velho Então só pra Ajudar mais a minha vida Eu vou tirar esse daqui Não precisa mais de crescimento da horda Vou perder 300 de manutenção Que eu reduzi, mas isso tá de boa Pra aumentar o tamanho de exército com a construção do Nakai Eu tinha feito ela, mas demoli pra fazer as coisas Que é essa daqui Dá pra pegar 3 exércitos a mais Eu vou esperar a tecnologia, vai demorar muito E eu não quero deixar o Nakai muito longe pra montar esses herói, senão, né Vai ser complicado Pode aumentar sua reposição aqui, que a gente tem dinheiro Reduzir o tempo de recrutamento da salamandra A parte de salamandra é esse daqui, né Esse daqui é pra os outros dinossauros Pra você então, Tzir Coloca aqui Pode reduzir aqui o dos saúrios O dos gélidos, né Que é esse daqui Perfeito Reduzir o tempo de recrutamento E é isso Tá engraçado O Hakkata me seguindo Com um exército que não tem nem 10 unidades Acho que tem chance O meu objetivo, no momento, era salvar a lustra Que tá em andamento Destruir as coisas malignas que tem na costa direita de Katai Que é onde eu começo Tá feito também Basicamente expurgar o caos do mundo E lidar com as invasões no final Seja quais forem Eu também acho que o Axloth tá de férias já Tá, o Oryl tá caçando aí Deixa ele caçar Olha lá, mano Tem um monte de stack aqui O Hakkata tá aqui atrás Que loucura esse piso Vixe, ele tá vindo atrás de mim Eu tô ciente Eu não sei se você acha que eu tô correndo dele Mas enfim O cara pegou tudo Deixa eu mostrar pra eles que eu não tô com medo Porque eu acho que eles estão achando que eu tô Dá licencinha aqui rapidinho O que você matou aqui? Meu Deus O Tenderizade morreu Como? Parece a resolução automática Como isso foi impossível? Meu Deus Beleza, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tranquilo Tranquilo A gente espera aqui A gente espera aqui O Tenderizade morreu não Aqui ó A unidade que foi que liberou Tem os Matadores camaleões Que é uma infantaria Tipo essa aqui Mais focada em corpo a corpo Aí os carangos de pista vermelha Do templo Essa daqui também Pista vermelha Os montadores de chifrudo E o mais que tinha E o laminadonte ancião Tá, então eu recrutei o soro O bichinho de novo Que foi deletado Da existência Sei lá como Pode buffar agora Na caia as feras Que eu acho que Buffando o soro A pavorosa A gente vai buffar o bichinho Eu já li Então Aí aqui Vamos construir O negócio de aumentar O tamanho do exército Câmara glorificada Das estrelas Essa ampla câmara Cerimonial É uma poderosa Casa de máquina Os grandiosos desenhos Dos islam Tornam-se a realidade Ok Se eu não me engano Tinha a guarda do templo Também De clava Se eu não estou enganado Ou na caia Não tem acesso a ela Lembro de ter visto Do monte Se a guarda do templo Tá de boa Eu coloquei mais Coisa do escalango Mesmo Cara Unidade Eu não recomendo Nomear não Porque Unidade Você nunca vai ver Ela fazendo nada E você não vai saber Se é a sua Porque a minha câmera Fica em cima do nome Então eu sou o nome Herói, senhor e cidade Mesmo Que é a coisa Que você consegue ver Se não Durante a batalha Vão ficar falando Zang Vê aí Quanto que matou O Zezinho 2 Eu nem sei Quem é o Zezinho 2 Ok Vamos ver aqui O portão do pó Agora Por isso que eu nem coloco Para resgatar O nome De mudar O nome De unidade No chat Pode colocar Esse aqui Aqui Vamos atacar Agora o Village Que abandonou A casa dele Sei lá Por que Vamos ver Esse exército De fogo Em ação Tem que lutar De qualquer jeito Liberou o rito Do despertar Ele já tem um E você já tem um Já tem um Já tem um Soltec! Soltec! Ok, Martíria de Salamanders aqui Show! Primeiro passo, destruir essa torre aqui Vocês podem ir para lá porque eles não tem projétil Aqui vocês podem subir Sina por isso Referência Para depois aos máximos Para de cara e cor roto Pass 500 Para de cara e cor surveillance Nantes Nossa, ela mandei os sons. Pode dar pra jogar na muralha essa magia? Não é possível. Ah, não é possível. Sei lá onde o Tornado foi parar, ele tá dentro da muralha. Tá. Tá aqui, ó. Tá. Tá acutada. Tem bats. O que é isso? Tá difícil pegar essa coisa no milhinho, mano. É tanto fogo que o jogo está até morrendo aqui. Não, 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 não. Eu vou jogar esse cara aqui que está apanhando um pouquinho Beleza Você tem cura né menina, você vai curar ela em cima? E aproveitar e jogar um combate ali em cima também Hora de matar meu FPS de vez, vamos lá E aí 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 E toma foguinha agora. Muito bom que ainda não estão vindo os camaleões aqui. Teve muita magia que foi refeita, não sei se essa especificamente foi. Opa! 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 Eu não preciso voltar para cá e estou indo para frente. Opa! 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 Asuras! 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 Olha o gorila ali Eu vim vira o macaco Carinha é um gorila Ok O meu herói não morreu felizmente Vamos pegar esse daqui Audacioso Isso indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem Ofenço fisicamente nos combates durante as batalhas Eu mandei ele 2 segundos para batalhas Pedrança mais 5, bônus de vestida mais 5% Mostrando a força Acho que ele tinha pegado já Quarto bônus do vermelho A gente ganhou Feras de Itzu Provavelmente né Que a gente pode invocar uma matira de Laminadonts Esse não é o último local Do village? Onde que ele está? Onde que ele está? Vou colocar a tempestade de fogo Conjurada por um mago brilhante É o feiticeiro do caos Uma coluna de fogo giratória E rompe do campo de guerra Causando muita destruição A ideia é essa Aqui pode colocar Cuspira venenosa O troglodonte causa uma habilidade tóxica Triangulando a localização da vítima Conforme ela exala a cheira de carne queimada Alcança mais 4% E força de playwrights mais 4% Você vamos colocar Tá corpo a corpo E... Só vai liberar no próximo turno o exército né Tranquilo Nem ser, Arthur A renda de Nakai agora é outro nível né Deixa eu ver quem é o próximo senhor da lista aqui Pra ver se... Se eu vou poder fazer um exército calango A próxima que tá pedindo é o senhor Sauri Então não vai dar pra fazer um exército calango Tá de boa Salamando de fogo tá aí, pô Você sabe que a amizade do Turing com o cara lá me lembrou o final do Senhor dos Anéis É... Tipo isso Turing não é Durin Turing é outro cara velho Turing é um... Não sei se é Númenoriano Acho que não é Númenoriano Durin é um anão Ok... Nakai Ficou um tempo ainda aí Mas vamos dar as coisas de novo Esse mecanismo garante que o disco de carga do geoscópio permaneça sempre no ângulo correto para enviar o sinal de convocação de Nakai E aí lá onde tá o... Turing guardião Vou entrar aqui Um Sauri Vai ser esse daqui Agora ele é o arrogante Vem aqui qual modelo que eu peguei pra esse É o Sauri sem coroa né Então esse aqui vai ser o Sauri com coroa Esse daqui É... 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 Cadê? Crontech ou... Imparável Então... Feito Aí vamos melhorar as coisas pra ele poder... Liberar... As outras unidades né Então por ser um exército de Sauri Provavelmente com esse aqui já fiz um monte de carnívoro né Antes de... Essa salamandra me tira tudo dela aqui Dá pra deixar os nomes na do outro mas tira essa salamandra Que eu vou recrutar... Provavelmente uns bichinhos maiores aí Esse daqui Assim... Tic toc toc Tic toc toc E aqui a gente vai pegar o que? É... Géridos né Que eu falei que ia pegar Três turnos Tem esse aqui que é um turno só Chifrudo é considerado uma montanha de géridos? Sim Imagino Nossa... Três turnos... Tá certo isso produção? Vou fazer esse daqui pra construir os caras mais rápido Então segura um tempinho aí Dá pra gente pegar enquanto isso Mais um Carnossauro pra ter dois Esse daqui seria interessante Alcança de movimento mais 10% eu quero Com certeza eu quero Faz esse daqui Esse daqui Os três né Não sei o que eu vou montar esse exercício aí Tô pensando Não sei o que você não aparece senhor de calango se não tiver humano Não, nome tem um monte É que a galera tá pedindo especificamente Algum tipo especifico né Aí não tinha calango Como o próximo Ih, você é o... Ah, é rebelião Cadê o exército do village? Ele tá sem cidade Ah, achei Vou dar essa rebelião pro meu queridíssimo, digníssimo vassalo aqui E vamos pro outro lado, lá pegar ele Foi longe de casa hein village Ah, pode colocar aqui Vou bufar as salamandras Hum, cadê a salamandra? Salamandrancião Esse daqui Esse cara almoçador Aqui Esse cara almoçador Esse guerreiro calejado conhece muito bem a sincronilha do combate O momento de atacar é de se defender Esperar atrás das tropas mais pesadas Força da arma Mais 6% para calango, calango, calango no geral Força da arma mais 6% para a matira de iluminadontes e salamandras Força de projete mais 4% para os calangos E mais 6% para as salamandras E mais 6% para os calangos Tá, vamos colocar ataque corpo a corpo Ahn, Nakai ainda tá 3 turnos parado aí né Por motivos de recrutamento Ok, ok Pelo global ainda vai dar para recrutar nada para você que vai demorar muito tempo Mas próximo turno eu já vou montar outro exército, já provavelmente do lado do Nakai para me ajudar a invadir essa região aqui das florestas do sul Aí o próximo, deixa eu ver se dá para fazer um calango no próximo É... Sbrogar o vacinado Esse eu acho que vou fazer um croxigor Aí o próximo é um calango de cristo vermelho, aí tá certo Ok, passa aí Lógico que eu participo da guerra amigo, pode ter certeza Só chamar que eu vou, me chama que eu vou Se for um lagarto me convidando Estou seguindo a lore, se estão precisando da minha ajuda, é só chamar Ah, o tributo do vassalo acabou né Vou aumentar lá É, o Scrooge morria na campanha do Impérios Mortais porque não tinha espaço a luz ali né Agora a luz tem um pouco maior Nakai não pode confederar, é até onde eu sei Deixa eu checar a informação Ele pode Como é que funciona a confederação do Nakai? Vai tudo para o vassalo Tipo esse cara aqui, ele pode virar meu confederado Vou testar para ver vai, só tem uma cidade desse cara mesmo Tá, o exército dele vem para mim E o povoado vira do meu vassalo Meio bosta, queria que o exército fosse para o meu vassalo também Eu não vou usar esse exército aqui mas eu vou substituir ele Por um Proxygor, já que eu peguei aqui um exército pronto né Ahn, chance de contrato de magia ali em divisão, pode ser esse cara aqui Ahn, esse daqui é o Ahn, Zbrogar, o Vacinado Ok, faz um negócio de reduzir a manutenção primeiro aqui, mais importante Reduzir o recrutamento de Kroxigores Esse daqui Ahn, reposição de baixo, isso é bom E os dinossaurinhos E os dinossaurinhos, na verdade faz uns 3 né Talicmas Talicmas Pode vir para cá, agora que está atacando ali já Show Tão bem vindo para cá Nós vamos entregar por baixo da lustra, só na Na maciota Pode tirar esse Terradonte aqui Exército também para Terradontes E agora eu posso recrutar meus Géridos Um turno né Ué, terminando de construir o negócio Esse daqui Duração de recrutamento menos 1 turno para andar dos Géridos Lá fora aqui, esse aqui era para estar menos 2, mas está menos 1 só Vai demorar 3 turnos para recrutar, velho Tá, pega 2 desse e vamos pegar 2 Chifrudo Tira esse Camaleão aqui Inclusive eu acho que eu vou me livrar desse Camaleão Não preciso mais dele nesse exército aqui Pode tirar mais 1 Vamos pegar... Acho que não faz sentido o Tercoglodonte ser 1 turno Os Tercoglodontes antigos são 1 turno E o Gérido C3 no final Mas tudo bem, vai Vamos pegar um Tercoglodonte também Esse exército aqui é para ter muito carnívoro e Raptores O Terra ruim ele começa aqui em baixo, só que o Hakkart passou o carrinho nele Provavelmente ele começa aqui em Kayaks Ah, deixa eu dar um negócio do vassalo aqui né Esse daqui E vou pegar o Spoiler pós batalha também porque é muito bom Pra ganhar tempo eu podia recrutar um Gérido abençoado também Tem Chifrudo abençoado aqui? Ahn... Não Pô, tive até Chifrudo abençoado aqui, que isso Tá, pega um Chifrudo desse aqui então Fiqueira abençoado sobre Géridos A Campo aí Você pode colocar Rebaix da Perdição Você cancela esse daqui, puxa pela Gênesis E aí pode tirar esse rapaz aqui Pega outro Sauro desse E esse último Camaleão, não sei o que eu vou colocar nele Provavelmente mais um do Coglodonte Tem tempo ainda para decidir Isso é a sua Ok O Hakkard continua só passando reto aqui Nível 4 vermelho Liberou Força da arma de 10% para Feras, Cavalaria de Géridos e Nakai Quanto é o seu dano de arma já, Nakai? Ah, 547, já tá pouco Tá voltando equipamentos melhores, eu acho, pra você, né Nakai? Você não tem uma arma pra você Seu set, ele dá a chance de encontrar que tem mais do que o crescimento de ordens só Você tinha que ter uma arma decente, cara Vou juntar uns itens aqui e ver se vem alguma coisa boa pra você Ok 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 É um da Discordia bom, mas eu vou me livrar dele pra pegar uma coisa melhor Toxina de Sanguíneo Possibilidade de Sanguíneo Possibilidade de Fogo Ah, é a munição do Oxiótio, velho Ah, é maravilhoso É a munição de corno do Oxiótio Ok, já no exército de Kalan que eu vou montar depois desse, com certeza eu vou usar isso Bandeira do Jaguar, mais velocidade Provavelmente é melhor no exército que eu vou botar os Géridos lá Essa bandeira de matar Skamen também, porque eu vou brigar com muito Skamen naquele exército lá É, o Nakai é muito grande pro quad aqui, ignora, velho Vamos botar essa guerra aqui, velho Se bem que você tá no Estegodonte Antigo pra pegar esse bônus, né Então seria pro seu herói Lança de Guerra de Estegodonte A ponta desse enorme lance foi forjada com o chifre do primeiro Estegodonte A carregar o Docio Bélico Ataque corpo a corpo mais 5 Ataque corpo a corpo mais 4 Sobre a montaria Estegodonte Antigo E bônus de vestida mais 30% Então, vamos lá, ele tá no Estegodonte Antigo agora, então show de bola Na verdade eu quero ver da ponta do Estegodonte, cadê? Quero ler esse aqui Fiquei curioso A ponta desse enorme lance foi forjada com o chifre do primeiro Estegodonte Carregaram o Docio Bélico Fabe de ver, na verdade Isso foi o... Problemático da cabeça, né Fiquei acabar de ler o bagulho Ah, tá O recrutamento global também interditado no momento Fica do lado de uma cidade escondidinha aqui Porque tem uns Skamen já vindo aqui, putaço Mas eles estão indo batendo os anões Segura aí, Goroque 3 turnos eu tô de volta no jogo aí Põe sua cara nele Como assim, velho? Meu Deus Tchau 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 Uma campanha de cola que apoia você a fossilizar tudo e todos Quem sabe? Nossa, a oferta é muito boa, mas não. Você tá na lustra, amigo. Daqui a pouco eu vou bater em você. Eu achava Nakai forte, mas agora com os carbois no jogo ele parece tão manso. Acho que Nakai é forte por causa das animações dele. Ah, sim. As animações ajudam muito você. Imagina que Nakai é forte. Não tem como. Eu tenho alguma penalidade para o confederar? É, perco o controle e ainda perco a relação com os homens lagartos. É foda, né? Ahn... Vou ter que fazer a construção lá, né? Vai levar os seguintes aqui. O giroscópio é uma ferramenta com o poder dos ancestrais. Depois que o Nakai convoca os seguidores para a batalha, para liberar mais um exército. Dá para pegar um... Dá. Ok, aqui. O village aparentemente colonizou a ruína que ele mesmo devastou. É, brigar com o village da última vez a gente tomou um sacode, né? Mas vamos tentar de novo. Eu confio. Acabar com essa criatura horrenda. Derrota corajosa. Rapaz. Rapaz. Vamos tentar, velho. Essa briga é do Winfrey. Ele que tem que resolver, mano. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou atacar por aqui mesmo. E os salamandrisons vão atirar por cima de quem eu estiver brigando aqui, ó. Para dominar esse ponto aqui. Aí vocês podem chegar por cima também, estourar todo mundo. Os calangos aqui podem vir escondidos por trás deles daqui. Aqui eles têm que espreitar. O guarda do templo vai lá de bait na frente, junto com o salário marcado aqui. Torquilodonte, motor solar. Vou ficar atirando de longe. E você aqui, em frente. Vamos lá. Então, pausar aqui. Vem primeiro essa guarda do templo na frente. Vocês aqui, vocês aqui. Motor solar aqui. Colocou o nojo atrás deles, que eu acho que eles são maiores. E aqui, para colocar magia. Vamos passar uma onda ali com os terradontes. Pode se aproximar mais aqui. Só atacar tudo e todos aí. O pior é que ele colocou aqui um salteador. Mesmo sem conseguir enxergar o meu escalango ali. Sabe o que é bizarro? Tem um efeito de uma bola de fogo dos terradontes. Porque ele está sumindo antes de acertar o alvo. Aí você vê a vida do cara baixando, mas você não vê o projeto indo. Se você não tiver, tem um zoom perto. Mas está fazendo esse cara aqui. Já estamos me encalhando ali com o motor solar. O laminador onde eu posso invocar, eu vou invocar aqui. Você está indo para onde, salteador? Volte aqui. Está bom, se você vai abrir o caminho, eu vou passar aí. Vou jogar aqui essa belezinha. Que vai voltar. Para acertar esse cara aqui. Deixa eu descausar dano na parada dele. Esperava que ela fosse voltar de outra forma, mas está bom. O motor solar está fazendo o trabalho dele. Está bom que você ia acertar essa magia, viu? Está bom, confia que você ia acertar. Olha, bom, confia que você ia acertar. Estão aqui para ver se eles não estão muito à vontade de vir para cá ainda Aproximar um pouquinho mais aqui Está vindo uns espalhos do caos aqui, eles são um putasso As salamãs também são Uff, os caras que estão lutando aqui Derreteram Você conseguiu sem querer fazer ficar com sentido como eu tinha pensado Não faço nada sem querer em RPG Só tudo Vocês que fazem as coisas sem querer nem percebem Eu só reajo ao que vocês fazem Pcessos Aventura Paraрав kier O que é esse cara da porrada? Foda-se. Tá fugido, meu parceiro. Só espinha na cara aqui, ó. Toma, 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 toma. E o cara mandou um patetec ainda. Patético. Corre, então, patético. Vamos avançar um pouco mais aqui. Vamos ser ousados. Não ia dar tempo. Essa magia demora muito pra sair, velho. Vamos trazer esses calanques pra encher o saco deles agora. Deixa uma guarda do templo virada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tornada tá selvagem. Deixa medical que esse tornado tá selvagem. Volta, 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 volta. Por come que ele tá chegando até aqui, né. Tá safe Você fica olhando pra cá. Um tô longe pra cada lado. O outro jogador virado pra cá, o outro virado pra cá. Tá, o hereóizinho deles tá fugindo ali, fute de bola. Vamos pegar essa lamada para cá. Vamos bombardear esses horrores rosas aqui. Ai ai, olha os cachorros dourados que eu falei lá. Agora eles realmente são feitos de ouro. Nossa, essa magera machucou pra caralho. Agora eles realmente são feitos de ouro como eles deveriam ser. É porque o maguinho voltou aqui nessa chatice. Vamos cá dele. Quebra esses horrores rosas na porrada. Vamos pegar a explosão. Vamos pegar a explosão. Vamos pegar a explosão de fogo. Caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passa reto, passa reto, passa reto. Agora o mago dele está morrendo. Pelo menos me livre de alguma magia Não sei se vai brigar com esse cara aqui não Meio bosta, mas enfim Só até dois vocês conseguem Deixa o cara que tá imune a dano batendo nele aí Ele tá acabando também imune a dano, então deixa Final deles morreu né O herói quer dizer Opa 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 Não tá aliada Opa É uma situação que é dramática Tem um tipo de Os olhos Opa 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 A situação é triste dramática Esquecimento da panela! Esquecimento da panela! Mandei a bait, mandei a bait e consegui desviar de todo mundo. Vambora, você corre. Mas que informação vocês fizeram pra você ir correndo? Meu Deus, você estava certinho pra fugir, esticou a linha pra quê? Vamos procurar vocês que já está meio de boa aqui. Mandei! 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 Maluco! Vamos afastar ele e se aproximar aqui Não vai pegar Não vai pegar Você vai desistir Eu quase consegui tirar a barreira dele Não dá A gente recupera a barreira infinitamente Não dá pra matar essa porra Ele tá muito forte E os caras reclamam da recuperação da Isabela Do Vlad Do Sig Bolt Você não consegue nem tirar a vida dele Você tá maluco O que é que é? Eu não sei Eu não sei